Bom dia galera, bom dia viajantes, hoje em Guarapari no Espírito Santo vamos visitar o Parque Morro da Pescaria, juntamente com meu amigo Viagens do Roger, vulgo Genin da Xirra O dia hoje está aquele abre não abre, chove não chove, olha galera para quem não conhece Guarapari é o visual, uma das praias que vamos visitar hoje, beleza? Agora vamos iniciar nossa visita aqui no Parque Morro da Pescaria E aqui é a Edna E aí galera Durante a trilha aqui no bosque encontramos esse mirante top, bacana, olha a vista E aí galera, vamos continuar a trilha agora, vamos virar para cá e dar continuidade a nossa trilha E a trilha tranquila Regis? Boa, sossegada, levíssima, fazer ela de joelho 4 reais a entrada, bem estruturado, limpinho né? Isso, tá bacana não tá? Valeu os 4 reais? Valeu, bem pago, é porque também tem que cobrar mesmo, porque se for público, infelizmente o pessoal não valoriza, depreda, deixam lixo né? Degrada a natureza, tem que cobrar mesmo como taxa de manutenção, beleza galera? Vamos continuar nossa trilha Galera, vamos continuar nossa trilha agora, opa, parece que tem um lugar bacana ali, acho que é uma ilha, um mirante Ó, tá ficando bonito o lugar aqui, quer ver galera? Show de bola Ó, opa Galera, mais um mirante Vamos ver o que esse mirante nos reserva Show de bola, ó Aqui é bonito, hein? Nossa, lindo, 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 lindo É muita água, hein? Galera, olha onde nós chegamos, ó Trilha do Decidão Que eu acho que é para cá E a Ilha do Ermitão é para cá Primeiro nós vamos para cá Depois, se resolver, vamos para cá, beleza? Bora Olha aí galera, ó Chegando aqui nas proximidades da Praia do Ermitão É, deparamos com essa lanchonete Tem uma lanchonete aqui que serve para refeição, lugar bacana Banheiro Serve como um ponto de apoio, beleza? Tranquilo Olha aí, atendimento top Aí galera, aí você almoça ou lancha com uma vista dessa, ó Olha a vista É, lugar muito bonito Show de bola, um paraíso Obrigada Obrigada Galera, chegando aqui agora no local bacana aqui, bastante pedra, muita gente explorando aqui, tirando foto, vou mostrar para vocês aqui, show de bola! Galera, o que que nós vamos fazer aqui, nós inventamos de vir cá brincando, atravessamos, só que a maré tá subindo que o bicho tá pegando, nós atravessamos por aqui ó, nós atravessamos por aqui galera, nós estamos meio lascados agora, deixa eu ver aqui, ai ai ai, estamos lascados, ixa, agora nós fomos numa ilha mesmo hein, ura! Eroge, nós pode ir embora cara, o trem aqui ficou feio, eu tô com medo, ó lá, não, tá ficando complicado hein, bora! Galera, deixa nós vazar aqui ó, tem um negócio que tá feio, vou vazar antes que piora, tá ficando feio. Partiu? Partiu, vamos tentar né, ó, a deixa, a deixa, bora que agora deu uma deixa. Agora vai né, bora, 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 bora aqui, ixa, lá, vai galera! Nossa Senhora, deu ruim! Acabou! Galera, como eu mostrei pra vocês, acabamos de atravessar, olha se a gente ia se lascar ou não ia, olha aqui onde tá vindo as ondas, ó, olha aí o que o Roger fez comigo cara, nossa olha aqui, quer ver? Olha aí galera, voltamos na hora certinha ó, agora tá tranquila, aí do nada ela inunda de novo hein, cara, que aperto que eu passei agora, que aperto, olha aí ó, quer ver, quer ver? Tem hora que ela surpreende a gente aqui ó, dá medo, agora tá tranquilo, mas antes de eu filmar aqui o negócio tava feio, cabuloso. o bicho pegou hein galera, olha aí ó, ó, olha aí ó, olha aí, é nóis, ó, alô! Olha lá os dois ó, quer ver dá ruim? Quer ver? Quer ver dá ruim? Tô até vendo! Eita porra! Ei gente! Tem juízo igual a galinha, olha só! Olha só! Eita porra! Quero ver voltar! Olha lá, quer ver? Eita porra! E o rojo tá rachando dele! Gosta do mal feito e a maré tá subindo, quero ver voltar! Tá voltando agora! Tá voltando agora! Olha lá, as duas amas tá... Vai dar ruim! Olha só! O outro lá vem, tá rastafundo! E o resto ficou pra trás, olha lá ó! Essa tá grande hein! Agora! Nossa! Uaaaah! E aí Regis? Uma gigante agora ó ó ó ó ó! Essa não teve graça não, tem que ver uma maior! Olha lá pessoal, vamos tirar foto do Regis! Olha lá ó! Olha lá! Essa aí? A próxima! A próxima! A próxima! A próxima! Tá preparando uma grande hein! É pessoal! É pessoal, tem que ter paciência! Vai de frente mesmo! É! Olha lá! Aquela grandona lá hein! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Não! A próxima! A próxima! Agora! Não quebrou antes! Tá! A próxima que vai na terra! É voltou, pegou em balo! Olha lá! Tá bom! 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 Depois dessa hein! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Nossa! Que massa! Agora! Agora essa! Uhuuu! 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 Outra! Outra! Uhuuu! 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 Galera! Agora aqui no centro Guarapari, vamos conhecer uma praia aqui! Vamos ver se vocês adivinham qual que é o nome dessa praia! Aliás, vou dar uma pista! O nome dela é Praia da Areia Preta Aí alguém sabe me informar Por que chama Praia da Areia Preta Me ajuda aí galera a desvendar esse mistério Será por que galera que chama Praia da Areia Preta Show de bola hein galera Bora lá chegar e pisar na areia Segundo o pessoal Essas areias aí são medicinais ok Beleza vamos lá Olha aí galera Praia da Areia Preta Isso é petróleo em pó Vai Ed, eu piso na areia Vai levar Ed na Areia? É estranho viu, dá nojo Aí galera o pessoal fala que a areia é medicinais não, muitas pessoas de verdade mesmo se enterram aqui e ficam alguns momentos assim deitados na areia achando e entendendo que vão ter alguma cura algum benefício decorrente da areia beleza? Aí nós vamos enterrar agora o Roger Não, não Não vai me enterrar não Beleza? Fica aí pra vocês essa curiosidade, é nós, tamo junto, viagens na veia Olha aí galera, eles falaram que a areia é medicinais não, vamos ver se cura loucura Tudo bem se perde a barriga Se é areia medicinais vai curar a loucura Cura Roger, loucura? Cuidado Cura da uno Que maço Ai, ai, ai Eu tô fresco Que massa dele Vamo Vamo Eunts Eus Marcana Eus Galera, viemos esconder da chuva, né? Começou uma chuva aqui na praia da Areia Preta e aproveitamos para conhecer aqui uma feirinha aqui em Guarapari. Vou mostrar para vocês agora a fazer uma feirinha, beleza? Bora! A mulher já tá aqui comprando um Zima, umas lembranças. Olha galera, tem de tudo aqui ó, tem souvenirs, camiseta, todo tipo de lembrança aqui que você quiser levar. Tem um gnomo, o Roger. Olha galera, lembrando aí galera, quem estiver curtindo aí ó, deixa o joinha, deixa o like né, like e o joinha é a mesma coisa, se inscreve e compartilha o canal, isso aí fortalece e incentiva a gente a fazer mais vídeos para vocês, beleza gente? Beleza galera? Essa é a feirinha aqui em Guarapari no Espírito Santo.